Um AP de 3 quartos para você chamar de seu, localizado em um dos condomínios mais sensacionais aqui de Ananideua. Mirante do Lago, faz jus até o nome. Tem um lago natural aqui, belíssimo, para você fazer aquele passeio com seu filho, com a sua família, com o seu love, com o seu pet, desestressar da semana, deixar a sua vida mais confortável, agradável, qualidade de vida, é o que mais se tem aqui nesse condomínio. Tem uma área de lazer espetacular, um tamanho extenso para você fazer caminhada, passear e aqui um apartamento espetacular para você. 3 quartos sendo uma suíte, você já viu aqui a sala integrada com a cozinha, tem a varandinha ali, super ventilado, vamos lá conhecer a área íntima para cá. Pode ver, ó, todos, até o corredor, os ambientes aqui, muito bem compartilhados, divididos. Esse aqui é o banheiro social, está todo prontinho para você vir aqui, fazer a sua mudança. Esse aqui é o primeiro quarto, todos eles já com roupeiros, com os móveis planejados. Lindo demais, vamos agora para o segundo, aí você já vai discriminando para quem é, para o seu filho, para a sua filha, para o seu escritório, para o seu pet. Veja só que maravilhoso. Piso dele todo vinílico, piso agradável, você não ar-condicionado, não incomoda os pés. Olha, aqui agora estamos entrando na sua suíte. Veja só que maravilhosa, sensacional, tem uma porta aqui de correr, ó. Olha aqui, espetacular. E veja só que lindo acabamento. Gostou? Interessa para você? Então me chama, vem já conhecer o seu novo lar nesse belíssimo apartamento. Ah, tem, vem.